Música 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 Não é? Do�ar, né? Agora você lhe está ngando? Agora você está ligando para fazer um bumbum. Agora você fica ligando para fazer um bumbum. Para você, ela fica com uma coisa ameaça em todo. Vou ver se você vai fazer um bumbum. Então, eu não sei se você vai dar um bumbum. Eu estou lendo de um bumbum que eu acho assim. Não tenho vontade de ver o quê? Eu não vou. Eu não vou. Porque não é uma pessoa que não é viva? Eu não posso. Mas eu não vou. 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 Eu não quero respiração, mas eu te vejo sozinho. Se a gente te comenta, você vai quebra-se. Você vai ser tão bom. Você vai se vedem a como você está fazendo? Eu não sei. Você vai se vedem a como você está fazendo tudo isso. Você vai se e-prove a quitar. Se você não vai se comender, você vai se sentir que você tem como um povo. Eu te vejo. Você vai se sentir. Ok, até a próxima. Eu vou te dar pra cá! Eu vou te dar pra cá! Você está empezando? Você está me colocando! Eu disse... Eu não deixei de ser capaz de fazer isso. Você está nos carregando. Você está aqui, vamos lá. O que é isso? Sim. O que é isso? Você acha que é isso? O que? O que é isso? Eles estão presos. O que? Eles estão presos. Eles estão presos. Você não pode fazer os... Agora eles se tornem, eu sou o que é isso. E aí, cadê? Pura! E aí, como eu sei, eu estou lendo para a minha mãe, que eu estou lendo de musas e a minha mãe em casa e a minha mãe em casa. e aí o o o o O que é isso? Não é possível. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Oh, meu Deus! income. A Mua make a Social 10 vier обсárola sobre A favêqu Savидo. Então, não você conciso com oO. Esse é o maior col industries Immerhe o Valência. Olha o arroz para essa venda. Olha o sininho, agora alguns olhados. Vamos fazer baixar. Você tem COVID-19, vamos fazer na colinha. Vamos chegar numa colina, olha velho trovado para mim. O que? Tudo isso, tá? Sim que sim. O que faz nosso pedido foram para fazer isso. Kwi apetou o nosso randiseis essa ansiedade. сколько era randiseis? Fondo obrigado, Л carreira, ele não destaca grande a palavra Ele não vai ser feito em tecnologia. Participante com os outros espalhos. Que, nosso 360 제� orientais nestavam. Vocês estão falando do nada comigo. Em um sal Australia. E quando você via alguém nega Letka, você sempre quer umépio para ver valores mais mais 멀 되고 às vezes Ele não citava-se essa as mesmas. NAM ano hoje? Eu falo eu e eu ainda não consegui? ства antes lá que eu faria vocês estão, eu não silenciais? Se... Doc, por fim perguntas dessa minha curta manchmal. Se choca que ela conversa essa igualade. Tudo bem bem. T медadinha, quando eu falo sandar deвой né? Isso vai ser verdadeiro. Você podeтомular o Blockоны dele? Que grammar devem colocar, acho mais rápido? Mas eu falo assim assim, ah, se sentar significa que ele tem um topo de um topar de um pan или ao site próximo? Animado, irmijюда seuape, como colocasteko com bamboso com os medis? Eu não posso te dizer, eu não sei, eu vou te ver, mas eu vou te ver. Ei, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, seu Deus está no meu coração. Eu não vou te ver, eu não vou te ver. Eu não vou te ver, meu Deus! Eu vou te ver! Você acha que você está falando de uma mulher? Música Não, 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 não. Eu sei lá, eu digo o cov... O 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